Digo bem-vindo O velho trem riscou Um novo passageiro Eu vivi sonhando com você Parou, desligo O olho que se abre Para o amanhã Por isso vejo O rosto da mesma Velha morte passageira A mesma história outra vez A linda noiva sexta-feira Eu li os jornais Da capital Parou, desligo O olho que se abre Para o amanhã Por isso vejo O rosto da mesma Velha morte passageira A mesma história outra vez A linda noiva sexta-feira Eu li os jornais da capital Minha vaga mostra Eu quero te ver de calça-lí O velho trem riscou Um nome passageiro Eu vivi sonhando assvara Eu vivi sonhando 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 Per incansa-lí Entrando